Galera, disseram que a política do Vasco tinha acabado, né? Ô, acabou a política, não tem mais política careca, viramos SAF. Ô, senhor, tudo ilusão. Vocês estão vendo como tá fervendo a política do Vasco? Tem gente aí atirando pra tudo que é lado, irmão. Mas a gente sabe quem era amarelo ontem, que é amarelo hoje e continua sendo amarelo. Bom, eu só espero, eu só espero que os verdadeiros, os verdadeiros vascaínos, a galera que pensa realmente em Vasco, não se junte mais com essa gente, cara. Existem pessoas que não tem jeito, eles têm que ficar com roxos e amarelos. O sangue deles, o que corre por dentro, é amarelo. E quando você tira esse sangue, aparece roxo, o sangue fica roxo. roxo é igual a amarelo e amarelo é igual a roxo. Eu só espero que a verdadeira oposição do Vasco, quem pensa realmente em Vasco, peguem esses caras e excluam, excluam, irmão. Deixa eles com quem eles são. Deixa eles com roxos e amarelos. Puta que pariu, irmão. Porra, pelo amor de Deus, qual é o vascaíno que não queria a 777 longe do Vasco? Isso não é de agora não, tá? Há quanto tempo a gente fala isso? Desde que se ventilou esse nome dessa empresa, que a gente fez uma pequena busca, uma gulgada. quer saber, olha, a empresa é uma bosta. Ela não pode comprar o Vasco. Urubu, otário, a 777 tem dinheiro pra caralho. Vamos apoiar, vamos apoiar, ou vamos apoiar. Não, temos que apoiar. Pelo amor de Deus, hoje acontece a mesma coisa. O que aconteceu no Vasco, tiraram os roxos e entrou o amarelo. Continua tudo igual. O poder do Vasco, que antes estava nas mãos dos roxos, hoje está nas mãos dos amarelos. Hum, senhor. Parece um jogo de cartas marcadas. Parece um plano diabólico, irmão. Pra fuder o Vasco. Pra fuder o Vasco. E aí, o que se fala hoje é que... Isso é uma ilusão, tá? Porque eles mesmos colocaram, criaram, muito parecido com o que acontece no mundo inteiro, né? As teorias das conspirações aí que dizem, não, os caras criam os problemas pra eles mesmos resolverem. O que aconteceu com o Vasco é isso, cara. Os caras criaram um problema, que é a 777, e eles mesmos estão resolvendo. O senhor... E tem gente que acredita, tá? Amanhã vai colocar outra empresa fodida, outra empresa fodida pra administrar o Vasco. E aí, quem tá apoiando hoje vai ser contra amanhã. Por isso que eu falo, amigos, ó. Não tem jeito. Não mudo minha opinião. Roxo é igual a amarelo. E amarelo é igual a roxo. E tem as suas vertentes também, tá? Tem cores aí que se juntar vai dar roxo e amarelo também. Tamo junto, galera. Esperam que vocês tenham entendido esse vídeo. Fui. Calma aí, calma aí. Vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho. Ô, senhor. Galera, a 777, ela não é fodida. Não é de hoje. A 777, ela não ficou fodida agora, não. A 777, desde que ela comprou o Vasco, ela é fodida. E onde tava essa galera aí? Por que que não fizeram isso? Quando o Vasco foi vendido, antes de vender, que nem passava por isso, a 777 hoje tem 31% do Vasco, que a gente nem sabe se eles aportaram esse dinheiro mesmo. Olha que doideira, cara. E aí, por que que não fizeram essa busca? Ah, não saiu, não tinha saído no Washington Post, do New York Times. O quê? Só dá uma pesquisada aí nos vídeos. Vejam o que já se falava dessa empresa muquirana, irmão. Mucirana. Há muito tempo, cara, que a 777 é fodida. Desde quando ela nasceu. Ela é fodida desde que nasceu. E ninguém fala porra nenhuma disso, né? Os roxos e os amarelos se juntaram e venderam o Vasco pra essa empresa aí. É a mesma empresa. Não mudou nada, irmão. Ela é pilantra do mesmo jeito que ela era ontem, quando o Vasco foi vendido. Ô, senhor. Criam um problema e eles mesmos resolvem, né? Só mudou a cor. Sabe o que vai acabar acontecendo? A gente nem vai saber o que tem nesse contrato. Talvez nunca a gente saiba. Tá se caminhando pra isso, tá? Porque tem muita gente aí dizendo que não mostra o contrato. Não mostra, não mostra. Não pode. Vai prejudicar. Vai prejudicar meu pênis, porra. Essa empresa muquirana não tem dinheiro pra porra nenhuma. Tá fudida, irmão. Tá fudida. Os caras daqui a pouco tão tudo se escondendo aí. Não tão dando nem as caras mais. E aí? Não pode mostrar por quê. Vai fuder o caralho, porra. Uma empresa dessa muquirana já perdeu lá o Everton. Lá bem feito. Terminou dia 31. O que fizeram com o Vasco tentaram fazer lá e não passou. Por que que não passou? Porque antes de acontecer lá teve pessoas pra fiscalizar. E aqui? Aqui que se foda. Não, vamos vender. Depois se der merda a gente tira eles. A gente mesmo tira eles. Ô, senhor. Puta que pariu. Mostra essa porra desse contrato. Caralho. Cobrem dos verdadeiros vendilhões. Cobrem desses caras todos. Chama essa porra dessas empresas aí que fizeram auditoria. Essa porra do diligence. Do diligence. Chama o Carlos Osório. Manda ele se explicar. Chama o Salgado. Manda ele se explicar. Chame os amarelos. Manda ele se explicar. Tudo bem, não é? Produzir prova contra si mesmo não pode, né? Por isso que eles não chamam, né? Ah, vamos chamar aqui. Vamos chamar quem? Porra, mais de 100, 200, sei lá quantos conselheiros tem essa porra dessa chapa amarela aí ou quantos membros tem se juntar, né? Quem tava antes e quem tá agora deve dar mais de 200. Chama todos eles aí pra se explicar. Por que que tu votou sim, irmão? Por que que você fez piadinha, fez chacota aí, né? De quem tava tentando proteger o Vasco. Se explica. Não é só o Carlos Osório, o Jorge Salgado, o Duque Estrada. Não. Seu João Marcos Amorim, que era presidente do Conselho Fiscal do Salgado e hoje é do Pedrinho. Tem que chamar todos eles, irmão. Todos. E aí, quem vende, vira Deus. O cara criou o problema. Não, mas ele tá resolvendo. Mas ele criou, irmão. Vocês não falam isso, não? Que ele ajudou a vender o Vasco? Ou melhor, ele fez parte disso tudo, né? É a chapa. Eu tô falando da chapa. Ah, sempre Vasco. Pergunta o Pedrinho que ele votou quando ele votou, porque ele é um sócio do Vasco, um benfeitor. Pergunta. Em quem ele votou? Pergunta se ele votou sim ou não. Ele vai dizer que não. Todo mundo hoje que você perguntar vai dizer que não votou. Eu votei contra. Eu votei contra. Ninguém votou contra 777. Dois amarelos. Ninguém. Todos eles, todos os integrantes da chapa votaram sim. Ainda zombaram. Faziam deboches. Não eram os roxos que faziam, não. Eram os roxos e os amarelos. Não só os roxos. Faziam deboches, irmão. Ficavam dando risada. Turma do Panta. No caralho. Rindo. Galera se esquece disso, né? Ou melhor, não se esquece não, sabem sim, é que a gente vive infurnado, irmão, no meio de pessoas podres. De pessoas que só visam o interesse próprio. E o Vasco que se foda. É isso, entendeu? Mas a gente luta. A gente tá na batalha aí. Graças a Deus, eu tenho a minha verdade independente de qualquer coisa. Ah, porque o fulano falou, porque o ciclano falou. Foda-se. Você tem que ter opinião própria, irmão. Você tem que ter, porra, capacidade de olhar pra uma coisa, analisar e ver que tá errado ou que tá certo. Foda-se. Entendeu? E assim, pra mim, vou morrer achando roxo é igual a amarelo e amarelo é igual a roxo. E quem defende também é tudo igual. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. E quem defende roxo e amarelo sempre foi amarelo. Isso aí é fato. Então é isso, galera. Agora eu vou mesmo, valeu? Frio do caralho aqui. Puta que pariu. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Fui. Depois eu volto aí. Tamo junto. Tchau.